E aí torcedor, eu estou aqui para desejar um Feliz Natal para todos vocês e um ótimo Ano Novo, que 2017 seja vitorioso ainda mais do que foi 2016. Beleza galera? Grande abraço. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque esse ano foi muito bom para a gente e 2017 vai ser ainda melhor, se Deus quiser, valeu? Um abraço. Legenda Adriana Zanotto